Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre levar encomendas no carro, levar objetos e pacotes. Então, o que acontece algumas vezes? Algumas vezes o passageiro pede, quando você chega lá ele fala Ah, eu quero que você leve essa bolsa aqui para o destino, eu quero que você leve esse pacote, eu quero que você leve isso, eu quero que você leve aquilo. Eu particularmente não vejo nenhum problema. Até o momento ainda não aconteceu comigo, a única coisa que eu me precaveria, eu pediria, era para ver o objeto, para ver o que eu estou levando. Cara, vai que o cara está mandando você entregar droga, uma arma, alguma coisa que é ilícita, que é ilegal. Um camarada, eu vi num grupo do Face, que ele entregou um equipamento hospitalar lá, que o vô da menina usava para respiração. Pô, sem problema levar isso. Ah, o outro era um brinquedo, um ursinho de pelúcia. A criança tinha esquecido e a criança era pegada no brinquedo e pedir o Uber para entregar o brinquedo. Sem problema nenhum. O objeto não vai te encher o saco, o objeto não vai reclamar do ar-condicionado, o objeto não vai comer tuas balinhas, o objeto não vai te dar uma estrela. Então, basicamente é isso, pesado. Leva? Eu levaria sem problema nenhum, não vejo problema nenhum. Ah, meu carro não é para frete, não é para carreto. Cara, não digo levar uma parada grande, um negócio que vai sujar, que vai estragar teu carro, que vai danificar de alguma coisa. Mas uma bolsa que esqueceram, uma carteira, um objeto perdido, eu não vejo por que não levar. Beleza, pesado? Esse aí foi meu recado, tudo de bom para vocês. Beleza, pesado, 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 pes